O que é que eu estou fazendo? Eu não tenho ideia de jogar Torron 9 Imagine jogar Torron 9 Que música é? Dessa daqui que está tocando Seria de Torron 9 Eu não faço ideia Oh, Deus! 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 Daria para fazer Mas tem que ver como é que funciona A questão de controles Quando você joga Multiplayer no mesmo PC E tal Dá para usar teclado e tal Eu não sei jogar Torron no controle Por exemplo Nossa, é uma bosta Já tentei E não dá muito certo Falta do costume também Eu acho o controle muito Impreciso e tal Também não sei se minha voz está muito mais baixa Em relação ao jogo Deixa eu olhar aqui A questão do... Eu acho que a música do menu principal É muito alta na verdade Em relação ao todo o resto É muito vibrante e tal Começar aqui Começar aqui Como é que tal? Cara... Como é que era os controles mesmo? Não sei lá A última vez que eu joguei foi tipo quarta-feira Semana passada Eu não dei nem mais direito Agora é o que... Vamos descobrir aqui Continuar aqui Oh, princes Esse é o botão do dash, né? Esse é o botão do happy Ok Esse é o botão do dash, né? Esse é o botão do happy Ok Oh boy Morreu um bilhão de vezes Então eu vou descobrir Tem um número de crabs Você não me diz o que fazer Ok Você não me diz o que fazer Ok Você não me diz o que fazer Ok Você não me diz o que fazer Você não me diz o que fazer Ok Fazer air mais cedo Também Olha o louco Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Por baixo Sim, o jogo é bonitão, velho Ah! F*** Ah... 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 A parte mais engraçada desse jogo é que ele é traduzido por linguagem de máquina Então... Ha... Yeah! Ha-ha-ha-ha-ha! Coisas vão acontecer durante... Na tradução Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Deixa eu ver isso aqui Se todos disseram que não vão entrar na terra, há um morrido aqui. Vá, vá, vá! Vá, vá! 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 Ah... na C99 eu não lembro, na verdade eu não faço ideia, será que dá para dar na, existe essa informação lá na Steam, página, página da loja, humm, eu não sei se ajuda muito, tipo, o lançamento diz que é 3 de setembro, na Steam, mas eu não sei se é o lançamento do jogo mesmo, primeiro lançamento e tal, ou se foi o lançamento na Steam, entendeu? Essa parte eu não sei dizer, vai, eu posso, dá para passar aqui o nome do jogo, então, é isso, vai, o que eu vou fazer, eu vou passar o nome do jogo, será que se eu passar em japonês ficou mais fácil, esse é o nome do jogo, deixa eu procurar o homage dele, tem aqui também, deixa eu olhar, ali, ah, esse é o homage dele, 17 de abril, ah, então, aquele é o lançamento na Steam mesmo, esse jogo aqui é meu antigão, ó, o Tinguinho, ah, eu sei falar português, mas eu vi o Viral jogando, ai, fuck, eu estou jogando mal, eu vi o Viral jogando esse jogo um dia, alguns dias, no caso, aí, estava streamado esse jogo, eu devia pegar um, dois, três dias, um, dois, três dias, estou jogando isso aqui, ai, boa, ah, ele é bem plataforma, ela é plataforma mesmo, parece, ah, ok, peguei, ah, vale a pena, ah, oi, diga, ah, um, 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 um Esse jogo é bem... Wow, tipo... As coisas dele funcionam muito bem, sabe? Sei que não tem muito controle do personagem. Ok. Ok, tem um caminho por cima dessa vez. Hum, se eu caio aqui é um retrobossomo, então se cuidado. Ok. Oh, eu sei disso. Ah, ela tem umas variedades boas de ataque. Deixa eu... É porque debaixo d'água ela só tem isso, né? Olha isso. Deixa eu mostrar fora d'água. Ah, eu ganho uma medalha diferente das que eu normalmente ganho. Ah... O caminho que eu tava vindo pra aqui era o caminho de volta. Ah... E tal, tipo... Ela tem esse ataque simples e ataque forte. Aqui. Aí ela tem um pulo normal. Tipo... E se eu apertar o botão do pulo de novo, eu flutuo. Eu posso fazer isso até duas vezes. E aí no ar eu tenho isso. Com ataque rápido. Ela tem um Tatsumaki. E ela tem esse giro com o ataque forte. Aí eu posso combinar isso tudo. E ela tem mais 10 também. Uou! Ah! E eu posso morrer também. Como a trevinha vindo mostrada aqui. Hum... Blind spot? Eu acho que não. Blind spot seria eu tomar na cara. O negócio. Porque inimigos tem dano de contato. Então se eu ficar muito perto deles. Eu morro. Mas eles não causam dano quando estão... Uou! Ok. E eu também posso fazer isso aqui. Se eu usar o dash... Oh, shit. Se eu usar o dash. Eu posso agarrar o meu oponente. Só que eu tô num mapa que não é muito legal. Ah, tudo desse jogo arranca a vida. Caralho. Teoricamente, até... Tipo, você assume que você pode ter dois hits. Você pode tomar só dois hits. No jogo inteiro. Eu lembro que lá atrás tinha uma... Eu lembro que lá atrás tinha uma... Ah, ok. Ok. Ah, eu acho que eu vou pegar em 50 vezes. Eu esqueci de... Eu esqueci de... Ahn... humm... Ok. Uuuuui! F***! Urgh... 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 Eu preciso de jogar bem. E eu não estou fazendo isso aqui. Aqui, a porta aqui eu deveria estar aí. E outra coisa, o jogo é bem difícil. Uma coisa que você pode ter percebido. O som dos inimigos morrendo é... É o som de The Country. Ah, e outra coisa. Meu dash, se eu pegar em uma pessoa, eu posso agarrar nele. Isso aqui. E se eu segurar em uma direção, eu arremesso ele. Aqui, ó. Eu arremesso pra frente, né? Arremesso pra cima. E se eu pegar no ar, eu dou um suplex. Ou se eu pular, eu faço isso. UUURGH! Ah, é verdade. Tem que ser por baixo. Urgh... Aqui tem que ser por baixo. E aí, é verdade? O som dos inimigos morилась com uma moça. Ó... A senhora não ficou! Não, não, não. O som do rasa. Ok, 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 consegui. Ah, cacete. Eu não gosto de evitando ou de ir embora. Isso é a maneira de comer? Você é a mesma coisa que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso. Eu não estou fazendo isso. O Cível de Trades. Ah, vai nao? Calma, deixa eu ver se eu consigo evitá-la. Espera aí que a gente pode aplaudir. Ah, f***. Ah... Se eu beitar esses dois pra cá. E depois eu beitar os dois pra cá. Ok, acho que eu consigo agora. Ok. Ah... Ah... Uns puzzles total. Ah... In... Potwarkutka. A break. Ae, p***. Não dá pra matar aqueles escaranguejos, não. Mas é nesse lugar. Não dá pra matar aqueles escaranguejos. Aos huesos são feitos de aliança quando... O que? Aos huesos são feitos de aliança? P***. Ah... Aqui. Eles podem tabular um monte de aliança. Eles podem assentar um monte de aliança. Quando vocês vêm na próxima vez, vamos trazer um pot. Olha... Tá, vamo comer. E agora vamo conversar com o Kuda. Vamo comer. Oh, yeah! Very cute girls. You come about this. Ah... Oh, you did that! Bem isso mesmo. Yookasen likes children. Be careful not to suspect anomalous. Anomalous? That's a stranger way of saying. That more than that... Who is that child? Perhaps the last child? What? Who are you talking about? I got it behind you. You know? I see. I can't get the same hand. It's no use trying to surprise me. Uh... Uh... It's amazing. Yookasen's for bloody children, isn't it? Ah... Que? Eu voiei agora. Que foda, velho. Tradução de... Cara... Machine translation... Fica muito excreta. That's why I'm here. I'm right now. What? Nani? Hum... Espera aí. Por que que... Que que... Parece... Uma moto? E a tri... Trif... 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 Cabeça assim. Ai, não sei. Que bug. E são bíceis. Estragueados. Todo botão é... Exceto esse botão que vai sair. Oh... Ok. Foi pro outro lado. Tudo bem. Põe pra cá. Vamos pra esse lado. Eu vou só apertar. Ok. Agora ficou fácil. Aha! Ah! The crab would have surrendered. If this... Ah... Após mais... Este... 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 Called me a surprise. Surprise, good 6. Ah, man. Cadê o... Cadê o navio? No sub-marino. Hmm... É. É. It's a free place. Eu quero ir ao no right place. Uh... Que tem? Hmm... Tem alguma coisa daqui do lado? Não parece que tem. Não parece que tem. Hmm... Tem alguma coisa daqui do lado? Tem alguma coisa aqui? Parece que sim ou não? Oh, p***! Ah, p***! Ah, p***! Ah, p***! Ah, p***, destruiu o escudo dele! Não! Você! Onde você vai? Um poder limitado! P***! Oh p***! This sky is getting brighter little by little. Ah! Oh p***! Ah! Checkpoint! Hrh! O que? Eu fui para a explosão, eu me sinto demais. O que é isso, cara? Ah, yeah, 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 right. Hmm, mas vai ficar curioso. O que você acha que é baixo? Se a Helmet é sozinha. Cara, engage. É bom que eu descrevi a caixa, tipo, yes, ele é o fim. Grande observação. Dez de dez, eu observaria mais uma vez. Não tem nada a ver. Eu não sabia que eles davam um passo para trás toda vez que atiravam. Ah, tem uma salinha lá atrás. Fechada. Ah... Deve ser que eu tenha que... Calma. Ah... Ui! Aaaaaaah! Pó! Tá lá atrás, Samson! Não é? Ahn... Oh, ok! Esqueci, eu tenho isso! Brum, brum! Como recuperar a vida? Boa pergunta! Não, assim, tem como recuperar a vida. Mas são itens de procura. E a quantidade que você recupera de vida é minúscula. Ou... Os checkpoints lá com a Kutaka. Aaaaaaah! Faz! Ups! Oh! Oh! Fácil! Ah, caralho! Espera! Não tá lagando! Quer dizer que tem pouca coisa aqui. Pouca coisa e imediatamente eu pego a bike. E é... Deu pra perceber. Tem uns bichos. Que é pra matar na volta mesmo. Esse é foda. Ei! Terminei a parte. Nesse. das vezes. Nesse... E as fases são enormes. Então, você pode ver. E se foi tipo uma fase. Demorou... Ok, 20 minutos, 25... Vinte e cinco, por aí, pra fazer uma fase. Sem ter o Ruler Ghost Capitão. Aqui é o chefe, é a última fase desse mundo. Murasa como o chefe. O que está errado com esse amigo? Parece algo assustador. O que está errado com esse amigo? Wow, I've seen it. It serves the soul of the captain who died in this area. What? A ghost open in a normal attack. That doesn't pass. Ok. Como é que você está aqui? Por que você está aqui, óculos escudos? Hmm, the cold spine is getting colder. There is something. Oh boy. Oh, ok. Hello, badongas. Hey, birka girl, would you like to cruise the moonlit? See you with me? Oh, dear. Persuade in a place like this. You have great seats with it. Ha ha. Everyone thinks so at first. This is a eerie place. So if anyone wants to get used to it, it's quite a nice place. Show all the audio? No thanks. Ah, don't say that. You should get used to it here. Because you will be the soul. Wandering around here forever. Ah, ok. Espera. Ok. Oh, 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 oh. Ai, f*** Difícil Tanta luta de chefe me parece que eu tô jogando Rabirib de novo Só que tipo, eu tenho duas vidas ao invés de ter, sei lá Cinco vidas? Quatro, cinco vidas Quatro, cinco vidas Ah, troca Eu quis correr, adiantar ali Só tomando o cu Ok Qual o próximo aqui? Quatro desses Ai Caralho, eu gastei tudo ali Que merda Fim muito mal No manejamento ali de recursos Quis causar o máximo de dano possível Sem pensar, tipo, na minha sobrevivência depois Só me ferrei Ah, tem É Fora que quando você toma dano tem pouco strain mesmo De novo No, não é? No, não é? Não é? No, não é? No, não é? Ai, caralho, eu tava muito perto e também não ajuda o fato que minha hitbox é gigante, né? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! 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 E realmente, é super inconsistente os lugares, tipo cada obra bota os lugares em qualquer canto, então é como se o Zoom tivesse desenhado um mapa específico de cada canto, é só dizer tipo ah, essa coisa existe Mas dá pra assumir algumas coisas, não necessariamente localizações, mas tipo, coisas pequenas dá pra assumir, por exemplo, a Floresta do Nambu ser perto da vila, por exemplo, não tão perto assim, mas tipo, nas imediações, né? Ou então, tipo, a Floresta da Magia ser perto da... é, dá pra saber o que tá longe, o que tá perto, mas não dá pra saber imediatamente até que, ó, é tipo, coordenada XY, tipo, latitude, longitude de cada coisa, porque não tem, não existe um mapa, ou pelo menos o Zoom nunca assistiu o trabalho de desenhar um mapa, Imagina ele fazer um mapa Na verdade, você... é, dá pra lembrar... não, eu vou recarpar a essa imagem, por exemplo Oh! 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 Eu espero ver o Sherry Blossom, mas eu deveria ter me levado em aqui. O que? Ninjas? Ai... o ninja ninja a caralho aí é foda e a defesa da mansão é a pretensão aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok. Toma. É ter um sushi na cabeça ou o quê? Hum. Eu não gosto de incluir trunks. O frio frio foi derrubado por um cara estranho. Ah, eu gosto. Ok. Que... 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 F*** yo. Eu conecto com o... Fortis. Hum. From here to inside. Cuidado. Ok. Uh. Checkpoint. O que? É um grande gímico. Parece que podemos usar essa ferramenta como escapoldo. Cara... Tradução... Tradução, velho. Eles converteram tipo... Tudo que foi plataforma nesse jogo... Eles... What the? Eles traduziram pra... Escapoldo. 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 É muito estranho. Eu nunca vi essa palavra direito. Eu... Eu sei que é a palavra. Mas eu nunca vi... Sem guisada. Esse é o meu ponto. Eu não imagino que tipo... Eu ia ver essa palavra... Essa palavra... Num f***ing jogo... Do role. Traduzido por linguagem de máquina. Ok. Não foi tão ruim assim. Os gimmicks dos outros tachos eram muito mais escrotos. Havia algo que estava em frente de mim. O que eu deveria fazer? Ah... Estou em trás. Ok. Primeiro de tudo... Approach. Approach. And wait. Se a outra parte está pronta... Evidem o ataque. Hum... 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 Eu, eu, Sama, amo-me. Ah, bruh. That? Ah, man. Is it a device to prevent through this? It's a little like you're using a pretty high-tech machine. Mano. Mano. Por quê? Ai, shit. Eu não tenho velocidade suficiente pra desear só andando. Ah, mas eu tenho um botão de correr esse aqui. Ok. Espera. What? Como é que a peruca ficou aqui? Eu tenho certeza que... É, Jú. Oh. Ok. Peraí, onde foi o checkpoint que eu disse aqui? Foi no começo, não foi? Tá, eu vou ter que usar dash nessa parte aqui, ó. Ah, foi aqui, ó. Dá pra dar só um dash por baixo mesmo e dar N5. É, ó. Ah, ainda droppa? Eu só queria testar se... Só correr mesmo dava certo, mas... Aparentemente, é muito tight. Isso passa. Ah, come on Ok Ok Não, quem andou errado é eu andar, e não tentar dar teste. Eu posso andar normal, mas se eu apertar duas vezes pra frente eu corro mais rápido, sabe? Eu queria ver se essa corrida... Oh, meu Deus. Eu queria que eu ia andar. Nossa, essa... Que a única de novo e eu não consegui botar isso por algum motivo. Oh, não, eu botei tudo. Ah, eu ia foda. Ah, eu ia foda. Esse jogo inteiro é um puzzle gigante, tipo. É foda. É questão, tipo, conhecer todas as mecânicas do jogo e saber onde e como aplicá-las direito. Porque o jogo em si não é tão difícil, assim. É lembrar que você tem isso tudo. E essa mecânica de, tipo, agachar foi uma coisa que apareceu só no primeiro mapa, no primeiro mundo até agora. E eu tentei fazer ali e, tipo, não fiz rápido de simp. É só isso. Vai, caralho. Vamos ver se eu tento fazer mais rápido agora. Desce! Caralho, como é que faz isso, então? Espera um pouco. Esses pesos causam dano se eu só passar do lado deles quando depois ele já ter caído. Eu não testei isso. Não, o dash não passa por baixo, não. Dá pra bater neles. Cara, eu nem sei se tem como. Tá, deixa eu fazer um teste. Desce. Ok, eu não tô mudando. Só quando eles descem. Então eu não preciso, necessariamente, sair correndo no dash. Ainda assim. É. Tem. Tem. Tá, vamos ver aqui. É, é melhor fazer desse jeito do que com o dash. Eu não sei porque, depois de botar o dash tá meio difícil de tentar se abaixar ali. Tipo, ele não registra direito o botão de ir pra baixo. Eu tenho que voltar pro neutro pra depois botar isso aqui, ó. Ops. Eu posso causar dano nesses bichos? Não, não consigo causar dano. Desencoos aqui. Ai Ray. Tomei. Ai Ray. Quem dai? Ai, vai. Ai. Ai, vai. 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 Ai. Ai, vai. 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 É um giga arriscado que eu tô tentando fazer, mano. Por que eu tô vendo? Eu não vi o outro mochi lá. Eu tava tentando mirar no de baixo e quando eu virei no de baixo eu vi o mochi da frente e eu tentei mirar no da frente e só caguei no meio, caí no meio. É isso que eu tô dizendo sobre o jogo ser bem sacana. Ali tá tipo, ah, eu posso usar o dash aqui, né? Beleza. Aí ele vem e bota um inimigo na frente e pega o seu dash e transforma no suplex. E aí, certo, foi. Ah, fã, eu já tomei, mano. Oh! 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 Ok! Tudo isso! Next way! Ai! Ok! A very terrifying gimmick. It seems that you can break through if you grab that shit at the right time. No, I encourage you to throw through... It's the same mechanism again. Hmm. Uh... Oh! 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 I got hit! What needs to be a beast? What? Oh! 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 The same nonsense.. Oh! 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 é o 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